Cândido Eu vi sair Cândido Cândido Vim passar no céu Eu vi No céu dessa sua boca de louca Estrelas eu Sair Vi o sol nascer mais cedo Nos olhos de um déjà-flor E me fez ser namorado Cândido Na lua nova que passou Cândido Cândido Vim passar no céu Eu vi No céu dessa sua boca de louca Estrelas eu vi Sair Cândido Em Cândido Viu o sol nascer mais cedo Nos olhos de um beija-flor E eu me fiz seu namorado, Kandir Na lua nova que passou Kandir Kandir Viu passar no céu e eu vi No céu dessa sua boca de louca Estrelas e eu vi sair Kandir Kandir Viu passar no céu e eu vi No céu dessa sua boca de louca Estrelas e eu vi sair Kandir 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 Kandir